A equipe do Notícias e Mais se hospeda no Regent Hotel de Beijing, a melhor opção para os que procuram luxo e bom gosto. A equipe do Notícias e Mais viaja para a China a convite da Elal, Linhas Aéreas de Israel, a forma mais rápida, econômica e segura de chegar até L'Aviv e a Beijing. Bem, é o Adriano de Castro, telespectador dos Notícias e Mais. Nós vamos ter muita coisa, muito interessante e meio diferente para mostrar a vocês. Agora mesmo aqui nessa Praça da Paz, na entrada da cidade proibida, por exemplo, sempre nos pedem os documentos, se temos autorizações, não nos permite entrevistar as pessoas nas ruas. É assim mesmo, é um sistema muito fechado e que sempre toma muito cuidado com os jornalistas do mundo afora. Eu estou aqui na frente da cidade proibida, nós vamos entrar e contar um pouquinho para vocês a história por trás da história da cidade proibida. O povo aqui na China é muito supersticioso. Não gostam do número 4 para nada. Já em compensação, adoram o número 9. Por exemplo, até esta porta aqui na cidade proibida, tem essas bolas aqui que são 9 na posição horizontal e 9 na posição vertical. Eles acreditam muito no número 9 como o número da sorte. Já o número 4 saem correndo, tem pavor a esse número. Inclusive, por exemplo, se um carro tem uma placa que tem o número 4, vai ser muito difícil de ser vendido. Por outro lado, se alguém quer comprar um apartamento no quarto andar, creia-me, não vão comprar ou vai ser muito difícil, a não ser que a construtora ou o dono do apartamento baixe o preço de forma drástica. Nós estamos falando 30% do valor de um apartamento correspondente dos outros andares. É assim que funciona a superstição aqui na China. Léo Lobo, Adriano de Castro e telespectadores Notícias e Mais. Imaginem 90 palácios, 800 edifícios totalmente construídos de madeira. O grande perigo é o fogo. Por isso que os imperadores mantinham aqui na cidade proibida 308 caldeirões como esses de ferro e mais 16 de bronze cobertos com ouro, com água dentro. Porque assim, caso de fogo, como aconteceu, eles utilizavam a água daqui para salvar o palácio ou um dos edifícios. Acontece que esse fogo, Leão e Adriano e telespectadores, na maioria das vezes, era provocado pelos eunucos que moravam aqui. E sabe por quê? Porque eles tinham um acordo com os construtores e recebiam uma comissãozinha para, durante a construção do edifício queimado, eles receberem. Por isso que aqui na China, quando o chinês vê uma casa de alguém que não sabe muito bem de onde vieram os recursos para construí-la, eles chamam, ah, esta casa aqui é de um eunuco. Porque eunuco também corresponde a um corrupto. Fone Curvelo, da capital da China, Pequim, da cidade proibida, para o Notícias e Mais. Fone Curvelo, da capital da China, Pequim, da cidade proibida, para o Notícias e Mais.